Richarlison é Lula e Neymar é Bolsonaro? Cara, como é que tem gente besta, como tem gente idiota nesse mundo, né? É, tem dois tipos de idiotas que eu quero falar especialmente nesse vídeo, mas não sem antes, claro, você fazer parte desta comunidade de mais de um milhão! Não é de mais de oito mil, é de mais de um milhão! Muito obrigado a todos vocês pra gente conseguir o nosso primeiro milhão. Faço questão de fazer uma live aí com vocês, fazendo um react de alguns dos meus vídeos mais marcantes aí do canal pra comemorar junto com vocês, me comprometo a fazer essa live de comemoração. Muito obrigado mesmo, a gente conseguiu atingir essa marca. Farei um vídeo também de unboxing da plaquinha de um milhão do YouTube que eu já vou pedir muito em breve. E se inscreve aí no canal e mais, tem uma novidade, né? Eu tô lançando um curso junto com o Arthur Duval, junto com o Marcelo Brigadeiro, junto com o Renan Santos, junto com o Cristiano Beraldo. Um curso que da minha parte é principalmente sobre comunicação, sobre como falar em público, como se comunicar numa entrevista de emprego, como fazer uma venda pros seus colegas de trabalho, como você fazer um discurso político, como debater. É um curso completo sobre comunicação. E tem outros pilares do curso que vai envolver preparo físico, que vai envolver preparo emocional, que aí são outros setores, que são outros professores que vão dar aula, mas as vendas do curso já estão abertas. Se você quiser comprar, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre esse curso pra vocês muito em breve. E também lembrando que nós temos já a pré-inscrição da Academia MBL. Você que quer fazer parte dos nossos quadros, você que quer ser parte da nossa militância, quer ser um coordenador da MBL, quer ser candidato em 2024 e 2026, a Academia MBL é o caminho. Clica aí também na pré-inscrição, porque, primeiro, já vai acabar as vagas da pré-inscrição. Como o nosso Congresso Nacional acabou muito rapidamente, antes do que a gente imaginava, a pré-venda da Academia também está acabando. Então, se inscreva logo, porque pode ser que falte vaga depois, quando a gente abrir a venda de verdade. E, segundo, quando nós abrirmos a venda no ano que vem, diferente da pré-venda, vai estar mais caro. Então, nós precisamos pagar os nossos professores, nós precisamos pagar os nossos monitores, todo mundo que acompanha durante o curso, as atividades, a formação de militância. Então, vai estar mais caro se você não adquirir a pré-venda da Academia MBL, pode ser que não tenha vagas. Assim como não teve no Congresso. Aí, eu fiquei falando que não ia ter ingresso no Congresso, não ia ter ingresso. Aí, falaram, ah, é papo de vendedor, não sei o quê. Eu não sou um péssimo vendedor, não tenho papo de vendedor. Pelo contrário, sou péssimo. E sempre fui péssimo em pedir dinheiro pra mim, pras minhas campanhas, pro MBL. Sempre foi um grande desastre. Tanto que você pode ver que minhas arrecadações e arrecadação do MBL sempre foi muito menor que dos outros movimentos e de outras campanhas. Então, o que aconteceu foi que esgotou mesmo do MBL. Aí, um monte de gente, assim, pelo menos algumas dezenas de pessoas vieram me mandar mensagem pedindo ingresso lá pro Congresso do MBL e não tinha mais, os bombeiros não deixavam mais liberar ninguém e aí não rolou. Então, entra logo na Academia MBL. Vamos falar, então, primeiro, do tipo de idiota que tava na frente do quartel e não acompanhou o jogo por causa disso, né? O sujeito que ainda tá pedindo golpe militar, primeiro, é um imbecil de pedir golpe militar, segundo, não leu o relatório técnico, que os próprios técnicos, a própria decisão, né, fundamentada, que rebateu aquele pedido golpista, né, de revisão das eleições, de anulação das urnas, comprovou que não tem nada de não poder identificar urna, que não tem nada de ter registro de eleitor em urna, coisíssima nenhuma. O relatório técnico tá bastante completo e bastante, tem uma versão resumida de seis páginas, gente, seis páginas. Dá pra você, antes de terminar de fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro, dá pra você terminar de ler seis páginas e ver esse relatório técnico, mas o sujeito tá lá na frente do quartel esperando, né? Nando Moura tira sarro, dá 72 horas. 72 horas, patriotas? Vai acontecer alguma coisa, vai ter uma grande intervenção militar, quando os militares já estão negociando cargos no governo Lula e vocês aí fazendo papel de tonto, quando o Braga Neto vai lá e fala que o Bolsonaro tá lá na casa dele, batendo papinho, curtindo os últimos dias de Palácio do Planalto. Não percam a ferro. Não, tá bom. Lá na frente com a manhã que ele tá na odessa, General Richard. A gente tá na chuva, tá no sucesso. Eu sei se solta. Não, vamos. Ele tá em casa, tá lá conversando. Fazendo várias nomeações pra aproveitar os carguinhos antes dele sair de lá, nomeou Armando Paulo Guedes pro Conselho Nacional de Educação, então tá botando a galerinha lá nos cabines de emprego, enquanto vocês estão aí achando que ele tá preocupado com resultados de eleição. Tá preocupado com resultados de eleição, coisa nenhuma. Ele tá preocupado em negociar, como ele já tá negociando, o cargo dentro do PL do Valdemar da Costa Neto, pra ele ter uma mansão financiada pelo partido, pra ele ter um advogado financiado pelo partido, e pra ele ter um salário também pago pelo partido, que na prática, por partido, leia-se o nosso dinheiro de pagador de impostos. Então, o primeiro trouxa é esse que perdeu o jogo, porque tava lá, acampado lá na frente do quartel. O segundo trouxa, né, é o cara que tá comemorando, né, a lesão do Neymar, porque o Neymar é bolsonarista. E olha, gente, o Bolsonaro, pra mim, é oportunista, é um vagabundo, é um corrupto, é um quadrilheiro, anulei meu voto e anularia de novo, né, e tem várias pessoas que falam, é, anulou o voto, não sei o que, não tá arrependido, não tô arrependido, escoisíssima nenhuma, meus amigos, assim, eu só não durmo tranquilo, por causa da minha carga de trabalho, de estresse e de ansiedade. Senão, eu dormiria muito tranquilo com a minha consciência, porque da minha consciência, assim, eu não tenho problema de sono nenhum por causa da minha consciência. Tenho problema de sono por causa do acúmulo de trabalho, de estresse, de processo, de problemas, aí sim eu tenho. Agora, pela minha consciência, tá tranquilíssima. Eu não votei nem no Lula, nem no cara responsável pelo Lula tá no poder. Eu queria ter feito esse desabafo aqui antes pra vocês, não o desabafo sobre voto nulo, mas o desabafo sobre esse pessoalzinho aí que fica vinculando ideologia política com esporte, em torcer pro Brasil, no torcer pro Brasil com base na ideologia do artista, mas eu não pude fazer, teve aquela treta na Unifesp. Fascistas travestidos de estudantes, de militantes políticos, foram lá impedir que eu falasse, quiseram que eu saísse pela porta de trás, fiz questão de sair pela porta da frente, sair pela porta da frente, disse no microfone que democracia pressupõe você reconhecer o seu opositor como legítimo, como a outra debatedora me reconheceu e eu a reconheci, e nós debateríamos na maior tranquilidade e eu responderia perguntas incisivas agressivas e provocativas de qualquer aluno, na maior tranquilidade também, não tenho medo de debate, mas parece que eles têm medo do que eu tenho pra falar, né? Aliás, os próprios estudantes disseram um negócio bizarro, né? Olha, a gente não pode deixar o Kim falar, senão outras pessoas que se sentem representadas pelo que o Kim diz vão se sentir confortáveis de falarem a mesma coisa que ele fala, pois eu quero muito que eu seja a ponta da lança, que eu seja o escudo, que eu seja o sujeito que apanhe no lugar de vocês pra que vocês possam falar com muita convicção e com muita liberdade tudo aquilo que vocês acreditam se vocês se sentem representados por mim. E vou continuar, digo mais, se você é um estudante universitário, está no centro acadêmico, especialmente numa universidade pública, quer que eu debata com uma pessoa que pensa diferente de mim, quer que eu seja sabatinado por alunos, quer que eu dê uma palestra sobre educação, sobre a minha atuação dentro do Congresso Nacional, eu estou à disposição. Vou a qualquer universidade, pública ou privada, falar para os alunos dessa universidade, especialmente aqui no estado de São Paulo, é mais difícil eu ir para outros estados porque eu preciso ficar indo de São Paulo para Brasília, cumprindo as minhas agendas, mas aqui, especialmente no estado de São Paulo, você que quer me chamar, pode me chamar, pode mandar e-mail, mandar mensagem no meu WhatsApp, especialmente, entra aí no meu WhatsApp, entra aí no meu Telegram, fala que quer me levar aí na sua universidade e eu vou, não tenho medo, não vou me deixar intimidar e pode ter militância para se manifestar, podem não me deixar falar de novo, mas eu vou, eu vou marcar presença, eu vou pisar na universidade e eu vou deixar muito claro que não tenho receio de ir em lugar nenhum para debater. Mas vamos falar do assunto, gente, comemorar contusão do Neymar, porque ele é bolsonarista, ele tem o direito de votar em quem ele quiser, se ele fosse lulista, bolsonarista, pedista, pedetista, não interessa, o que interessa é que ele está representando o nosso país, vê tweet imbecil como o do Felipe Neto falando, olha, a Rebeca Andrade me procurou aqui e garantiu que não é Minion, voltei a ser feliz. Gente, que patético. Primeiro, voltei a ser feliz. Ah, ele estava triste antes de saber se a Rebeca Andrade tinha uma ideologia igual a dele, ele só torce para o país dele, ele só é um patriota, se quem está representando o país dele tem a ideologia dele. Precisa entender que quem está representando o país está representando o país, o Neymar não está jogando pelo Bolsonaro, o Neymar não está disputando a eleição, o Neymar está jogando um futebol, eu quero que ele faça gol, eu quero que ele traga o Hexa, não interessa se ele é bolsonarista, eu discordo dele, se eu acho que o ídolo dele é um vagabundo, é um ladrão que tem que estar preso, o que interessa é que ele precisa me trazer o Hexa, Menino Neymar, Adulto Ney, traga-me o Hexa, é só isso que eu quero, e mais do que isso, Casa Grande também, Casa Grande vive cobrando posicionamento político de jogador, aí quando o jogador se posiciona e é contra a ideologia dele, ele fica chateadinho, fica magoadinho, coisinha patética, o Gregório do Vivier é outro que foi na mesma linha, olha só o que ele diz, ah, mas é futebol, não tem nada a ver com política, fala isso para o Neymar, ninguém obrigou ele a declarar voto, entrar na live do Bolsonaro, fazer 22 e prometer dedicar gol a um bandido miliciano golpista que perdeu a eleição, zoar o menino Ney é um dever cívico, assim, é o típico idiota que só aceita pessoas que pensam da mesma maneira que ele, se você não pensa da mesma maneira que ele, você não pode representar o seu país, você chega a torcer contra o seu país, você chega a torcer contra o jogador do seu país por causa da visão política dele, que coisa patética, que coisa mais ridícula, isso mostra o pensamento mesquinho dessa gente, aliás, não vou falar só sobre dois tipos de idiota, não tem três tipos de idiota, tem outro tipo de idiota, que é o seguinte, né, é aquele que deduz a opinião política dos outros a partir da sua própria visão de mundo, né, o Richardson, né, que é o cara, o autor daquele gol épico, eu estou, quem cada guia está 100% Richardsonizado, eu estou no modo Richardson ativado, né, que fez um gol maravilhoso, épico, já estou encomendando o action figure pra deixar do lado, assim, vai estar o Goku, vai estar o Luffy, vai estar o Richardson no meio com a pose do gol, né, ele que ativou ali, pelo menos o gear second, pra dar aquele chutararalhaço, né, pro gol, então, é um sujeito engajado, né, com as causas mais pobres, ele doa 10% do salário pro Hospital do Câncer de Barretos, que é um hospital que eu faço questão de ajudar a financiar com emendas parlamentares pesquisa e desenvolvimento no combate ao câncer, é uma referência no combate ao câncer no Brasil e no mundo, né, o Hospital do Amor, lá de Barretos, e o Richardson doa 10% do salário pra isso, então quer dizer, né, que só porque ele tá engajado com causas sociais, tem gente que acha que só porque ele tá engajado com causas sociais, com os mais pobres, então ele é um sujeito de esquerda, porque ele tá preocupado com os mais pobres, ele é um sujeito de esquerda, é mesmo a visão rasa, né, daquela gente que me censurou na Unifesp, achar que direita contra pobre, esquerda a favor de pobre, né, é a luta do bem contra o mal, a ideologia política, não é uma divergência de visão de mundo pra chegar no mesmo lugar, não, é o bem contra o mal, são os vilões dos quadrinhos contra os mocinhos dos quadrinhos, né, tem imbecil que assim é inacreditável, até chegou a enxergar o L no voleio do Richardson, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, será que essas mesmas pessoas, né, que viram o L, não sei o que, vão cancelar o Richardson caso elas vejam esta foto aqui e tem chato de ambos os lados, cara, tem esse tweet aqui que eu achei muito bom, né, que diz o seguinte, direita, a Alemanha perdeu porque lacrou pros LGBT, versus esquerda, o Brasil ganhou porque o Richardson é Lula, os dois a 80 km por hora, sim, é assim, é realmente ridículo, é patético, né, o jornalista da Sport TV, o André Rizek, que é um sujeito de esquerda, todo mundo sabe disso, fez um tweet bastante legal, bastante interessante, ele falou o seguinte, galera, a eleição já acabou, Neymar votou no mesmo candidato que Romário apoiou, com quem o Pelé simpatiza, com quem o Marcos e Rivaldo apoiaram, vocês querem cancelar os cinco títulos do Brasil por causa disso? Os mundiais de Fórmula 1, as conquistas de vôlei? Porque eu vou contar uma coisa, o esporte brasileiro como um todo, tem as mesmas opiniões políticas que o Neymar, é a opinião de 49% dos eleitores, e é direito democrático de vocês, torcer contra ou a favor de quem quiser, mas é burrice achar que o Brasil melhora sem o Neymar, fui, ou seja, nós estamos falando, né, é aquela velha, aquele velho meme, né, nunca foi só sobre futebol, nunca foi só sobre o esporte, é sobre o esporte sim, é sobre o futebol sim, estou 100% exalizado, não quero saber se o time fosse 100% de petista, eu queria ver petista metendo o Ligol, representando o Brasil, não quero saber, ideologia política, ele tá lá treinando, tá lá ganhando milhões pra me representar, tá lá ganhando milhões pra jogar bem, tá lá pra não passar, o que o cara não pode fazer é jogar mal, se jogou mal, eu não quero saber ideologia política, aí vamos descer o pau porque jogou mal, porque ganhar bem pra jogar bem, é treinar bem pra jogar bem, se alimenta bem, tem lá um playzinho 5 lá pra relaxar antes do jogo, pra jogar bem, tem que jogar bem, então deixa de ser militante chato, deixa de patrulhar ideologia política, e torcer contra o seu país, por causa da ideologia do jogador, pelo amor de Deus, isso é ridículo, você fica feliz pela lesão de alguém, além de você ser um idiota, você é um imbecil, você é assim, é verdadeiramente um fascista, você fica torcendo, pra que uma pessoa sofra fisicamente, e deixe de representar o seu país, porque você discorda da ideologia política dele, bom, meu amigo, você tá muito mais próximo do fascista, do que você imagina, né, no final, né, vocês ficam aí brigando pela ideologia política do jogador, bolsonarista e petista, tá fazendo acordo na Câmara dos Deputados, pra saber quanto cada um vai levar, na aprovação da PEC da transição, e vocês aí, com briguinha, não sei o que, brigando com amigo, brigando com parente, por causa de vagabundo, de corrupto, de quadrilheiro, meus amigos, eles tão pouco se lixando pra vocês, vamos torcer pro nosso time, e deixar isso de lado, por enquanto, coisas interessantes, coisas que todo mundo deveria se interessar, e deveria se unir, petista, bolsonarista, quem é centrista, quem não é nada, como por exemplo, aumento dos salários de político, que eu fiz um vídeo, deu pouquíssima repercussão, porque as pessoas parecem que não querem saber disso, porque se não envolve uma briga contra o PT, vocês não querem saber, se não envolve uma briga contra o Bolsonaro, vocês não querem saber, quando é uma coisa que poderia unir todo o país, aí não, quando é uma coisa senso comum, poderia todo mundo estar junto nessa luta, não, não tem nem petista, nem bolsonarista, nem gente comum falando nisso, tem ninguém falando nisso, eu tenho um imbecil aqui, falando nisso, preocupado com o aumento de salário, que estão tentando aprovar, no meio do momento da Copa, que era para a gente se unir, que era para a gente estar feliz, acompanhando os jogos, e aí, tem um bando de pilantra na Câmara, tentando aumentar o próprio salário, é isso meus amigos, um abraço, e até mais.